A Gobernação 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 Então o primeiro motivo é uma grande projeção que tem que ter uma lista de espera tão grande para casa, terreno e permitir para casa. Então a parte aí é um logro muito grande para colocar toda a gente junto. Mesmo com esta conta para parte de um projeção econômico. Um grande projeção é que tem muita gente que tem investidores que estão guardando o tempo para não ter uma resposta para conseguir um projeção. Outro projeção é que a A.B.C. e Bursa, que tem parte de transporte, é que tem parte de C.A.O. para toda a gente. Assim tem muito mais tanto que eu vou conseguir, mas não se deixe aqui para estar aqui e não se avisa. Para o próximo dia, o próximo dia, não esteja para ser vivo. Música 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 Querido Pueblo, dia 29 de maio último, me prestou uma apresentação como ministro de Finanças e me pedi a Deus Todo-Poderoso para me ajudar em trabalho para me servir ao nosso Pueblo de uma maneira digna, com justiça e sem nenhum interesse pessoal próprio. Música Durante minha primeira declaração ao público, me avisa que uma das minhas prioridades está para estabelecer tudo o que se trata e imagem do nosso Banco Central. E do quadro, já sei, há bem-me por informar, que nós temos um rato de começar um Conselho de Supervisão, já não vai instalar e tem alguma prioridade que nós vamos ter em conta com isso, em termos cortos, aqui que vai seguir em frente. Música 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 Meu nome é Jaqnzy Gigorir. for dia 29 de Maim Ultimo e é privilegio de abuso-mei a Justicia. Mas sempre na qual eu tô me chamo de gobernación, mas sim tanto com vários actor de cadena judicial. Juntos, nos determina prioridades na, e quando nos abaltraja para garantizar um Volvo seguro e tranquilo. Algum logro já promedia na aqui. Lei para o castigo de uma posição de arma está andando Polícia do bairro já começa a funcionar Nos atrai-se um manejo para atender o fluxo de pessoas que estão indocumentados no país E isso aqui já está donando a sua fruta Nos instalou um time que começa a atender de uma forma integral Entrada e posição de arma no ilegal no país Comunidade já está mirando isso aqui Um dos sindicatos de APFO, SAF e STRAF Nos afirma o Funxibook 2009 do Centro de Detenção e Correcção Corsão E sacou um logro para quase 10 anos largo para o fim nosso logro finalizar Por último, nos iniciar o trajeto de câmara de segurança e tráfico Para garantir um tráfico seguro para Corsão Um manto lá para outro e tudo está que dá limpo Prevenção, repressão e ressocialização Um manejo balançado para um Corsão seguro Sem dia de governação Um bom momento para nos parar quieto um rato Analizar o que conosco bem já E explica o que conosco bem já Se nós analizar o que conosco bem já Nós devemos constatar que nós estamos experimentando um contrato econômico E isso tem de ver com um Encel Air Que amém da conectividade com diferentes destinos Há menos Mas também gente tem de ver com o trabalho Uma situação de prazo hotel com a bairro bancarrota Tem de ver com o trabalho Uma situação de melhor hotel com uma renovação Mas não tem de ver com a bairro bancarrota Mas não tem de ver com o trabalho E isso tem de ver com a bairro bancarrota E isso tem de ver com a bairro bancarrota E isso tem de ver com a bairro bancarrota E isso tem de ver com a bairro bancarrota E nós alza o grado de cooperativismo na Corsal E no sector agrícola e de pesca Nós fazemos uso de técnicas modernas e avanças Para nos promover o sector aqui O sector criativo Que amém da nossa lança da App Coalition Para estimular gente para ter uma tecnologia moderna O sector energético Que amém da um grande projeto de modernização de refineria Ou depender da factibilidade Construção de uma refineria nova Mas também o LNG Center Que amém da Corsal Está um hub de distribuição de gás no Caribe Que não tem de ver com o projeto concreto Que não tem de ver com o trabalho necessário A perspectiva está Que a Corsal tem um tremendo potencial econômico Nós temos de determinar Para realizar o potencial econômico na Corsal Mais cupo de trabalho Meio cupo de trabalho Para a Unitour na Corsal O dia 29 de maio último Eu tenho o honro de juramento Como ministro para o desenvolvimento social Labor e bem-estar Daí dois dias que eu vou ocupar o ministério aqui E eu estou muito contento E eu vou agradecer que eu tenho oportunidades Para poder identificar algo para o povo de Corsal Nós estamos conscientes que temos um reto Essa situação social na Corsal Merece uma boa atenção E uma boa boa atenção E uma boa boa amor Para poder alcançar Nós temos que ter uma visão Com conhecimento dessa situação E com o apoio do povo Para o segurança do ministério Eu tenho que ter uma ajuda Para poder fazer o trabalho O barrio não Merece uma boa atenção Dirigir Nós temos que ter um logra Para motivar nós Que nós temos que ter um barrio Para estar também Durante uma parte E junto com o governo Com o programa Que nós vamos executar Nós podemos lograr Muitas mais coisas Para o barrio não Nós estamos bem conscientes também De uma situação de pobreza Uma pobreza na Corsal Uma gente sem trabalho E também A gente com trabalho Que o sueldo Não chega Não Situação na laboral Que merece Para o guardo Atender Lei na laboral Lei na social Que seja necessário Adapta Ou necessário Introducí Nós estamos conversando Com a dona de trabalho Com o representante Na de trabalho Com o grupo na social Para juntamente Nós vamos fazer Se custam Para o povo aqui Riva terreno laboral Nós estamos conscientes Que tem muita gente Que falta Mais preparação E dentro do quadro aqui Nós estamos vendendo Com vários projetos Que nós vamos empoderar Para nós Para nós Para nós Para nós Actitudes E são Correctas Nós estamos trabalhando Para nós Viremos o mais pronto Possible Com a pensão Com o respeito E o grande povo O honor Que o povo merece Música 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 E sete dimensões de desenvolvimento para cobrir todos os aspectos da nossa vida diária. Pois, agora nosso papel de saúde, nosso papel de wellness, vem cada um de áreas aqui. Para promover a saúde, nós vamos dar o passo concreto para nos ajudar a informar sobre o bem-estar. Um aspecto importante para a saúde é a boa alimentação. Nós temos conversação com os pescadores, conhecimentos e criadores de bestias para assim aumentar a nossa capacidade para produzir nossa comida fresca e na prez pagada. O controle, riva e higiene e comida do supermercado, snack e restaurante e o fluxo constante de informação na comunidade está seguindo. Nós vamos reforçar o time multidisciplinário de controle para garantizar o que a gente come e bebe. Ademais, a nome do Inspector General de Salud, que encargo para reforçar e controlar todos os aspectos importantes para a proteção da saúde, de cuidado, remédio e meio ambiente. Também, nós vamos executar a eliminação de fluirida fora da água de bebe. Uma decisão crucial para tomar durante o último dia para nomear um supervisor para atender com a construção e outro aspecto para o hospital novo ou outra banda, de maneira de serviço de laboratório, de parto e cooperação entre institutos e médicos. Outro logro importante está o protocolo de cooperação entre Corsau, Arruba e Cento-Partner para que os pacientes cuide mais perto de casa. Também, aumenta a capacidade para intervenção médica no área de cirurgia do sistema de nervos. Nós vamos manter o compromisso que é o mais vulnerável da nossa comunidade e fazer todo o esforço para a vida virar minha vida. Um exemplo de essa cidade, nós vamos fazer a construção de 40 casas para a Fundação Tétolica para dedicar a pessoas com uma certa desabilidade. Eu agradeço todos os esforços e sustentos no último dia de aqui. Eu te agradeço ao povo de Corsau para ser feito com o governo de Corsau. Nós não adoramos o governo somente para ajudar a solucionar o problema da água. Nós vamos para trazer um futuro melhor e duradero para o povo de Corsau em sua totalidade. Vamos seguir creando isso aqui, junto com o outro. Eu sou Armin Conquete, eu quero ser encargado com o assunto de planificação, manejo e serviço. Nosso ministério está onde é o mais importante, no sentido de que o povo e coisas que nós fazemos tem relação direta com o valor mais grande do nosso sistema de vida com a nossa democracia. Então, hoje em dia, nós temos uma maneira de ter um costume político para analisar e evaluar o aparato público e traplanar o processo com a nossa palavra do acordo de governação. Uma coisa segura, no momento aqui, tanto público em geral, ministro, como amplo, mas não está contento com a forma de que o governo está funcionando. Então, isso aí, também é o nosso reto mais grande para que nós venhamos todos os nossos esforços. Nós analisamos e chegamos a mais ou menos 55 atividades que nós estamos entrando em um período de governação exilante para que nós satisfazemos a comunidade para tratar de serviço com o governo de Duna. Nós temos três temas, quando nós centralizamos as atividades, nós temos o tema que nós chamamos corçó honesto, corçó bom servir, corçó bom conectar. Nós enfatistas vai estar arriba corçó honesto, que se nós está referindo é antenar a comunidade, e ser tão bem honesto, não sem ser conscientes de que está bom e que está mal, mas atrás, depois de um ambiente, pois é um ambiente em que está, também você está conscientes de que está bom e que está mal, então, seguidamente, de uma fase mais leve, o nosso trato, também, arriba honestidade de comunidade em sua totalidade, pois o mundo político, o sector privado, o sector comercial e instâncias não sociais, juntos, nós vai chegar num corçó que está muito mais honesto, que está combatendo a corrupção e que está procurar para o final, nos lograr de uma comunidade na qual é merece. De maneira mais fácil para o governo cumprir com a necessidade da comunidade, está de introduzir esse nome e-government, que não significa nada outro que o uso de tecnologia de informação e comunicação para dar a comunidade o melhor serviço possível. Nós pensamos, por exemplo, o resultado, que ainda tem conforto e vocácio para que está asso a instância do governo e o serviço que está merecendo e como é que está dizendo. e o último dia, nós colocamos atenção no recurso mais importante do governo que está subindo e é ampliando. Então, eu acredito que é ampliando para que o ano quer negligenciar ou ao menos sentir negligenciado e tenho um esforço para compensar a negligência e nós temos um contato bastante estreito com, em todo o caso, todos os ampliando do Ministério para juntos nos revivar e com o coração de nosso aparato e com o Ministério do BPD batendo com força no benefício de nossa comunidade. Sem dia de governación. Quero dizer que está. Tu momento, naturalmente, que o governo toma para preparar e planar que está vai executar no benefício de nosso povo. Pero também é um momento de reflexão. Mirar com o trabalho está andando. Em Bovisa, como ministro presidente de Corzão, me está subindo satisfeito e privilegiado também para trás tem o time que nos chama Conselho de Ministros. Diferentes ministros já adunam uma pantalla de trabalho com a vinda assim, e a me segur está satisfeito e em Bovisa está orgulhoso. Me mesmo as pessoas naturalmente como ministro encarga também com o assunto no general atrás de relação no exterior. Também nós temos presença de uma delegação da República Dominicana que nos traz grupos de trabalho para trazer comércio, para trazer vivienda, celebridade, diferentes áreas que são importantes para o nosso povo. E também nós representamos o reino na OEA que é organização do Estado na Bovisa da América que nos traz um tema importante e mostra que o Corzão tem uma posição e tem um rol de uma região também. E na Nação nos unir com a U.N.D.P. para ajudar com o bondade e com a expertise como nos pode combater a pobreza. Mas, no final, nos enfoque para nos melhorar a qualidade de vida de nossos nascimentos dentro do bairro na Itorsal. E na Nação o que nos chega na dia o que nos permite também estar claro. O plano de urgência é dirigir para melhorar a qualidade de vida do bairro que nos traz junto com a organização do bairro, junto com o turco e o ministério para de uma maneira integral combinar forças para assinar pouco a pouco o destino para melhorar a qualidade de vida na área de economia e trabalho, medio ambiente, vivienda, educação e formação e, naturalmente, a boa governação que temos que sostener aqui. e o plano de governação e o programa de governação também está claro que muda a base de acordos de governação a base de diferentes temas que nos traje para melhorar a qualidade de vida mas também realizar o máximo potencial do nosso país e ser também claro. Resumindo, minha provisa nos estabelecer estabilidade, nos terão tranquilidade e planear o trabalho que juntos nos vai ejecutar o meu benefício. O gabinete de regra está mantendo sua promessa e está seguindo para realizar o máximo potencial de corção. Legenda Adriana Zanotto